Eu tenho três, vocês querem ter filho? Eu sou doido pra ter, mas não agora. Eu queria, mano, eu tenho um sonho de ser pai, mas não sei. Agora eu tô carreira solo, né? Carreira solo? Carreira solo não dá. Não dá, não dá. Mas eu tenho vontade, eu tenho muita vontade. Eu acho que, tipo, não sei, cara. Eu acho que eu seria um bom pai. E eu acho que eu sendo pai, eu ia mudar várias concepções que eu tenho na minha vida. E realmente ia mudar muita coisa na minha vida. Mas eu tenho muita vontade. Você tem muita vontade? Muita. Você tem uma relação classe A com seu pai, né? Tenho, tenho. Classe A a mais, assim. Parece que quando a gente envelhece, melhora ainda. Pra caramba. É. A minha com meus pais, depois que eu saí de casa e envelheci, assim, nossa. Nossa, eu converso com ele como se eu fosse os pais. Mas eu acho que não o nosso. Envelheceu não, amadureceu, né? Isso. Você é um jovem padrão ainda. Eu acho que não só nossos pais melhoram, mas a gente. A gente fica mais maduro e a gente entende um pouco, não sei você com o relacionamento, mas às vezes quando a gente é novinho, adolescente, a gente tem aquela fase rebelde, que tem meio que vergonha dos pais. Tem que ter, faz parte do crescimento, cara. Eu, hoje em dia, tenho zero vergonha por mim, eu ficava com meus velhos e não tem mais essa. Mas eu tive aquela fase ali de adolescente que ficava meio com... Meu pai queria me buscar na escola. Ah, muda beijo. É, meu pai queria... Não, pai, não me busca na porta. Vai um pouco pra lá. Vai pra esquina. E hoje em dia eu olhava e eu falava, nossa, que bosta, que bobagem, que bobagem. Perdi vários momentos. É, que bobeira. Mas isso é muito necessário, velho. Isso é a ruptura que o adolescente tem que ter, até uma ruptura psíquica até, pra ele se enxergar. Essa ruptura que você descreveu agora e que todo mundo tem em algum momento da vida e tem que ter na adolescência, é pra você começar a se vestir no seu próprio corpo, cara. Entender que você é uma pessoa separada do seu pai e da sua mãe, que você vai ter a sua vida, você vai trilhar o seu caminho. A Donatella, eu acho até que precocemente já tá meio que passando por esse momento, assim. Mas eu não imagino na cabecinha deles, eles terem um pai que é, tipo, super famoso. Como que deve ser esse relacionamento deles com os amigos deles? Isso pra mim que deve ser, tipo, eu fico pensando como que deve ser a educação, como que deve ser ele, e entre os amigos dele falam, o pai dele é o mignon. E, tipo, na cabecinha deles, eles dizem, não, tá tudo certo. Dentro de casa, você não é o mignon, mignon. Você é o pai lá. Sou. Tem que saber muito separar isso. Isso pra mim, hein? E na maioria das vezes eu sou o pai chato pra caramba. Porque eu sou o cara da educação, né? Eu sou o cara que defende muito, por exemplo, eu sou o cara do não. Putz. É, irmão, mas alguém tem que ser. Essa geração tá saindo do controle, irmão. E elas podem falar assim, como assim você compra tênis todo dia? Como não pra mim? Como que eu não vou dar um rolê? É, eu sei quanto você ganha da Globo. Pai, você tá na rua, pai. Tá chato, tá chato. Pô, nossa, isso deve ser foda, mano. O filho virava assim, pai, compra esse tênis. Não. O quê? Não. Você deu um pro mítico. Você deu um pro mítico, pai. Aquele lá, monstrão. Você não vai me dar. Pai, compra videogame novo, não, meu filho. Você tá ruim na escola. Ué? Ué? Como assim? Caraca, eu quase cuspi água, irmão. Eu tenho Iron Man de quatro metros. Eu quase cuspi água. Isso é foda, mano. As crianças têm que... Você tem que saber educar ali muito diferente, mano. Irmão, mas é... Isso não... Eu te falo que isso se chama frustrar. Frustração. Você tem que frustrar essas crianças. Frustração faz parte da vida. E essa geração, e eu não tô falando porque são meus filhos, que de fato são privilegiados, e eu faço todo dia na nossa oração, que a gente reza todo dia juntos, eu faço eles repetirem, porque eu quero incrustado na mente deles que o nosso privilégio, como eu já falei antes, é uma obrigação de ajudar o próximo e ajudar quem precisa. Porque, obviamente, eles são muito privilegiados, mas eu não faço a vida deles fácil. Pelo contrário, cara. Eu faço a vida deles ser um porra. Se quem trabalha comigo, sabe a cara. É tipo... Eles devem ficar puto, mano. Eu não precisava de tudo isso. Que nem que meu pai fosse eletricista. Ah, meu pai é o irmão famosão, que saco. Não posso nada, nem tem o carro. Já tenho 12 anos. Nossa, é mesmo revoltado hoje. É, é mesmo revoltado. Bom, mas antes da gente ler o... Deixa eu só falar, só terminar isso aqui. É um assunto importante, assim, como educador, como pai, assim. É muito necessário frustrar as crianças. E como eu estava falando, não são meus filhos, é essa geração, cara. A geração tem acesso a muita informação. Vocês sabem disso. O mundo hoje é uma loucura. E quando você tem uma mesa muito grande de opções, você vai pegando uma atrás da outra e você não aprofunda em nenhuma, cara. E isso, de certa forma, você ter num estalar de dedo a sua vontade realizada, isso te tira a curiosidade. Isso mata o desejo, cara. O ser humano sem desejo é um ser humano morto, praticamente. Perdido. O que faz você... O que ocorre na sua vida são os desejos que você tem. Vocês têm. Agora, no momento que você é criado com tudo na sua mão o tempo inteiro, você perde o desejo. E se você perde o desejo, você perde a capacidade de sonhar. Verdade. Irmão, porque aí você não sonha, você não precisa de nada, está tudo aqui, você faz área, está tudo aqui, não sei o quê. E aí, o que você vira? Você vira uma pessoa estagnada, cara. Você vira uma pessoa estagnada. Então, eu mostro para os meus filhos diariamente que a vida é luta, cara. A vida é luta. A vida é você estar em constante movimento de luta contra ou para o que for. Nada cai na minha... É bom que eu tenha um equilíbrio com a minha mulher. Porque a minha mulher, a Suzana, ela tem outro approach. E é importante falar isso. Ela é uma mãe mais italiana, italiana, sei lá, deixa, está tudo certo, faz, não sei o quê. E eu sou o cara do não. E eu te digo uma coisa, irmão. Quem ama, fala não. Porque a educação é feita no não. Falar assim é fácil. Tem um monte de amigo que fala, comprei para ele parar de me encher o saco. Ele fala, deixa o moleque lá e não me enche o saco. Como assim, irmão? O moleque te enchendo o saco é todo o conceito da parentalidade. É o moleque que está precisando de você e você está contribuindo para o crescimento dele, cara. Então, eu realmente bato muito na tecla do não. Amor se mostra no não. Porque para falar assim, é muito fácil, cara. Agora, encarar o não e explicar por quê e estar do lado, você precisa de dedicação. Mas, ó, imagina o pequenininho que está crescendo. Aí ele vai fazer uma besteira, vai fazer alguma coisa. Aí você vai brigar com ele e ele vem com o YouTube te mostrando. Olha como que você é, rapaz. Deixa eu. Deixa eu. Eles falam direto. Tu quis crucificar Jesus. Tchau. 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 Tchau.